Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou o Paulo Sérgio, está começando mais um vídeo novo pra você e parece que as pessoas acabam ouvindo, né, o que a gente coloca no YouTube, eu sei que não é isso, mas a gente tem que usar esse termo. Ontem a gente falou a respeito da situação da fronteira do Caicai e logo depois que a gente colocou o vídeo no ar, algumas questões de horas, eu acho, teve a coletiva de imprensa do governo que sempre tem o da Secretaria de Comunicação, que fala a respeito dos planos a seguir, o que vai acontecer, o que não vai acontecer, e a Jamsaki, ela falou a respeito de uma ordem que foi dada pelo DHS pra acabar com o Remain em México. Justamente no vídeo de ontem, eu tinha dito sobre a questão de que existe um prazo ainda pra que várias situações que estão pendentes sejam resolvidas vagarosamente. Falei que o presidente tinha solicitado 100 dias pra poder ver como que a coisa ia funcionar na questão da fronteira, como que tudo isso ia se passar de acordo com a situação que a gente tem na fronteira, que é muito precária, a gente sabe disso, o muro não resolve, é necessário fazer investimento de tecnologia pra que as pessoas tenham segurança nessa travessia, que a polícia esteja aparelhada e que mais pessoas possam ter o direito de, ao menos, tentar o caso delas lá na fronteira. O que acontece é que essa ordem do DHS ontem pegou, pelo menos a mim de surpresa, eu não esperava que fosse acontecer agora, e isso foi na sexta-feira, e que eles vão, a partir do próximo dia 19 de fevereiro, quer dizer, na próxima terça-feira, já começar a fazer o atendimento dessas famílias que estão no México. Até agora a gente tem, de acordo com a Associated Press, mais ou menos 25 mil casos, que no total, na realidade, são 33, são 70 mil pessoas que estão procurando asilos, que tem esses casos aqui nos Estados Unidos. Nesse caso, eles vão começar a fazer o atendimento a 25 mil casos de asilo que estão lá no México. Esses 25 mil casos, como é que vai funcionar? Serão 300 pessoas por dia, segundo as informações da Associated Press, que vão ter direito a essa análise do caso, isso vai ser visto caso a caso, pra saber como é que fica a situação dessas pessoas. Se elas são aceitas aqui nos Estados Unidos, se elas já vão ter direito a começar o caso delas, aguardar a emissão de um work permit, ficar aguardando o processo aqui mesmo, já podendo ficar com a sua família, ou se elas, na realidade, já serão dismissed, e falar, ó, sinto muito, não tem como, volta pro seu país, não tem como você ficar por aqui. Então a gente não sabe exatamente qual vai ser o procedimento e como isso vai acontecer, mas já existe essa situação, é o fim do Remain México, e isso, na realidade, acabou trazendo pra muitas pessoas um questionamento sobre essa situação de, tá, são 25 mil pessoas que estão no México e que serão atendidas, mas e o restante? Outras pessoas vão chegar também nesse bolo. É uma fila, essa fila precisa ser respeitada, e a orientação do governo é não venha, não venha, não é bem assim a situação. Apesar de toda a plataforma do presidente Joe Biden, de que ele iria tratar a imigração como se deve tratar exatamente, a gente sabe que agora não é a hora de você cruzar a fronteira, agora não é a hora de você se colocar em risco, agora não é a hora de você fazer nenhum tipo de besteira, pensando que, ah, eu vou lá e vou conseguir. Não é bem assim. Essas pessoas que vêm solicitar o asilo, elas, na realidade, têm que passar por uma triagem, depois têm que passar pela luta pelo seu caso, têm que ter um advogado, vai gastar dinheiro, dinheiro, muitas delas vão ficar devendo ainda para os coiotes, enfim, uma série de uma situação absurda que a gente sabe que tem que parar e tem que acabar. Ontem, no Clubhouse, discutindo a respeito de imigração, num grupo com bastante brasileiro de vários lugares do mundo, inclusive aqui dos Estados Unidos, levantaram a questão de que, ah, o Biden é mais bonzinho do que o Trump. Não é questão de ser mais bonzinho, a questão é de ser mais correto e coerente. E eu deixei bem claro a minha posição. Eu sou contra quem cruza a fronteira, eu sou muito contra essa situação de colocar a sua vida em risco e cruzar a fronteira. Muita gente vai me pichar, vai me xingar, vai falar um monte de coisa, mas eu sou contra, é o meu posicionamento. Eu acho que existem formas e maneiras de você investir em você, em você se preparar para isso sem desespero. Então, eu sou contra mesmo. Mas sou muito a favor de quem já passou e está aqui, que não tem um recorde, não tem um problema com a justiça, não tem um problema com a polícia, que essas pessoas cresçam com as suas famílias aqui e que tenham oportunidades. A gente sabe que essas famílias que estão aqui, que já estão aqui e que têm esse work permit, que já estão começando um processo, que já estão se fincando nesse lugar que chama-se Estados Unidos da América, essas pessoas têm muita chance de fazer o país crescer de maneira correta. Agora, os malacabados que vêm para cá para explorar recém-chegado, ter problema com a justiça, bater em mulher, dirigir embriagado, fazer muitos estelionatários. A gente tem vários exemplos entre a nossa comunidade brasileira. A gente tem vários, vários, vários. Eu não vou citar aqui porque não tem para quê, não tem necessidade de ficar dando palco para essa gente. Mas a gente sabe. Gente que se acha o espertão. Gente que fala, não, mas se eu estou bombando no Brasil, eu só vim para cá porque realmente eu quis vir. E está falido, tem caso, está fugindo de casos jurídicos no Brasil e que acaba se apoiando na igreja. São casos e muitos casos, muitos casos, muita gente. Então, assim, não é hora de vir para cá pela fronteira. A hora é de você se planejar para você vir para cá de uma maneira correta. Venha como turista, venha como estudante, que eu acho que é uma bênção você vir como estudante. Não se apoie nessa possibilidade de que o Biden vai dar anistia. Já não dá mais. Mas para quem está vindo agora, mesmo que saia essa lei, ele não vai dar anistia para quem chegou e ficou. Não. É para quem está, se continuar essa data, quem entrou aqui até o dia 1º de janeiro de 2021. Então, a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer. O que a gente precisa agora é paciência. Mas a gente já tem essa boa notícia de que isso vai acontecer. Bom, hoje é sábado. A gente está vendo que era para acabar hoje o impeachment do outro presidente. No fim das contas, o que aconteceu foi que, por conta do que houve ontem, que surgiram conversas a respeito do que o outro presidente falou sobre o que estava acontecendo no Capital Rio, a acusação pediu a inclusão de vítimas. E a gente vai ver mais uma semana de enrolação. Paulo, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que vai enrolar um pouco mais a agenda do Senado. que isso, na realidade, não é tão positivo assim para o Biden, mas que a gente espera. Não é positivo no sentido de fazer a agenda andar. A gente tem um pouco mais de 20, 23, 24 dias de governo. A gente não tem nem um mês ainda. A gente vai completar um mês agora, na semana que vem. Então, assim, eu acho que já fizeram muito até nesses 20 e tantos dias. Mas a gente precisa desentupir e liberar o Senado. Então, vamos torcer para que alguma coisa aconteça de bom. Já tem essa possibilidade, já tem essa coisa de saber que eles estão tentando desafogar o sistema jurídico, o sistema judicial, para que esses processos sejam analisados, para que a gente veja que esses processos andem, que saiam as emissões de residências, de documentos, de green cards, etc. Tudo para a gente ver que vai desafogar e o país vai andar. Mas a gente ainda está vivendo uma pandemia. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e andar daquele jeito que tem que ser. Máscara, distanciamento social, para que a gente não se enfegue. Imagina se, de repente, liberam o consulado ou liberam as restrições de viagem e aí você está com Covid e não pode viajar. Então, pense nisso, inclusive, se isso realmente ajuda. Vamos ver o que vai acontecer. Obrigado pela sua audiência. Você está afim de... já está com o seu I-20, já escolheu a sua escola, já está com o seu I-20, já está com tudo, quer ir fazer a sua entrevista no Chile. Então, corre para falar com a gente, que a gente vai dar um jeito de colocar... já de resolver sua vida e de colocar na fila para ir para o Chile. A gente sabe que as datas lá estão já para o final de abril, começo de maio, que tem data liberada. Tudo isso pode mudar, a gente sabe disso. Mas quanto antes você agir, melhor entra em contato com a gente. Atendimento.paulosergio.com.br. Sim, a gente está fazendo. Tem todo o processo, todo o procedimento, a questão do seguro de viagem, a questão do teste do PCR. A gente vai indicar para você os AirBnBs, a gente vai passar para você como é que é, onde é que é, onde fica a embaixada, como é que funciona o sistema, o que você precisa fazer. Vamos fazer o seu treinamento para a sua entrevista e assim por diante. A gente só não faz o treinamento em espanhol, porque o meu espanhol é péssimo. Mas é claro que você vai poder fazer tudo isso com a gente e entender como é que é o sistema. A gente já tem pessoas que foram aprovadas e essas pessoas, inclusive, estão ajudando a gente a entender ainda mais o sistema no Chile, que é praticamente o mesmo do sistema que acontece no consulado americano no Brasil. Então vem com a gente, atendimento.paulosergio.com.br, fala com o Joab, dá uma insistida. Às vezes as pessoas falam, ah, falei com o fulano, não respondeu. Insista, porque quando você fala pelo WhatsApp, por exemplo, a mensagem cai. Instagram, a mesma coisa. Então dá uma insistida. Se você realmente quer fazer com a gente, dá uma insistida que a gente vai chegar até você. É muita gente pedindo, mas a gente vai responder um a um. Obrigado mais uma vez. Beijo no seu coração. Fique com Deus. Não esquece de dar like, não esquece de ativar o sininho das notificações, assinar o canal, enfim, fazer aquele nosso trabalho. Deixe seus comentários aqui. Quarta-feira tem advogado de migração. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.